Olá, meus caros seguidores do canal Acelera Export, ou você que está visitando a primeira vez. Eu sou o trader Carlos Moura, esse é um canal de comércio internacional e empreendedorismo, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre logística internacional. Se você quer aprender mais sobre comércio internacional, tanto na exportação como importação, assine esse canal agora e também clique no sininho para ser avisado dos novos vídeos. Em terças e quintas você vai receber um conteúdo muito bom para ajudar você a ter sucesso no comércio internacional. Acompanhe o vídeo até o final. Bom pessoal, no vídeo de hoje vai ser sobre logística e eu vou usar esse livro aqui de base. Transportes, Unitização, Seguros Internacionais de Carga, Práticas e Exercícios da Aduaneiras. Esse livro foi escrito pelo Samir Ked e você pode encontrar no Mercado Livre e em outros lugares. Ele serve de base para esse papo. Então vamos começar conversando. Bom pessoal, então começando esse vídeo e como sugestão eu indiquei esse livro aqui, Transportes, Unitização, Seguros Internacionais de Carga. Vamos começar falando no todo a respeito sobre logística. Esse é um assunto extremamente importante e complexo. Muitos acham que a logística se resume basicamente ao transporte, mas isso é um erro, uma visão dos beginners, dos que estão começando na área. E também existe um certo tabu que o assunto logística tem mais a ver com o pessoal da área de apoio, área administrativa ao comércio internacional, em detrimento da área comercial. E não é bem assim. O trader, o que é responsável pelo comércio, tem que entender muito bem de logística, porque tudo tem a ver com o contrato que você vai firmar com o seu cliente, seja você exportador ou importador. Então, primeira questão, você tem que entender dos modais. O que são os modais? Qual é a melhor maneira de levar a mercadoria? É via marítima? É via aérea? É via terrestre ou rodoviária? É via fluvial ou lacustre? Tem várias maneiras. Então, você tem que pensar como a logística atende melhor ao seu cliente e também ao custo, além do tempo envolvido. Então, você precisa pensar muito bem qual é o modal que melhor atende. Inclusive, existe um tabu que o aéreo não pode ser usado porque é caro, mas dependendo do volume que você vai importar, o aéreo pode ser a melhor alternativa, que atende ao custo da negociação em função da importância estratégica. Então, o modal é uma questão toda parte. Depois, você tem a questão aduaneira, a questão da documentação aduaneira, que também faz parte da logística. Sem documentação, a mercadoria não sai do país nem entra. Outro aspecto importante na logística é a embalagem. Eu sempre faço uma metáfora com algumas embalagens da natureza, como é o caso do ovo. Olha aqui na minha mão o ovo e também a casca da banana que protege. Então, são embalagens naturais que protegem as características de qualidade do produto. No caso do ovo da banana, como exemplo, a caixa de papelão ou outra embalagem deveria proteger o seu produto da mesma maneira, para que não tenha contaminação com o seu produto no transporte. Outro aspecto é a questão dos direitos e deveres numa negociação tem a ver com logística também. E aí é onde os eco-terms, que eu vou comentar agora com mais profundidade no vídeo. E um último aspecto bem importante também é a questão dos seguros e dos fretes. Uma mercadoria, ela precisa ser levada de um ponto a outro com seguro, porque sinistros problemas acontecem nesse trajeto e você precisa estar resguardado para não comprometer a saúde financeira de uma operação, seja de importação ou de exportação. Então, isso aí é um módulo à parte. Você vê que por isso que eu sugiro que você compre esse livro, para você se aprofundar um pouco no assunto e entender a complexidade para você lidar bem com isso daí. Agora eu vou pegar o meu flipchart para poder explicar para você o que aconteceu nos eco-terms 2020. Bom, então vamos falar sobre eco-terms 2020. Eu vou explicar rapidamente para você entender o que é isso. Os eco-terms são termos, siglas, três letrinhas que determinam os direitos e responsabilidades entre um fornecedor e um comprador, seja exportador ou importador. Esses eco-terms é o que regulam legalmente uma negociação. Quem criou isso? Quem criou foi a Câmara Internacional de Comércio, foi criada em 1919, já é bastante antiga. E nesse ano de 2020 foi feita uma atualização, por isso se chama eco-terms 2020. A cada 10 anos eles atualizam. Não são grandes mudanças, mas esse ano de 2020 ele mudou. E tem muita gente que tem dúvida, até mesmo quem é da área de logística, tem dúvida de como isso funciona. Inclusive eu quero aqui já agradecer ao nosso parceiro José Rezaf, da Ventana Serra, que nos assessorou e nos ajuda, tirando dúvidas técnicas. Ele que fica aqui no Porto de Santos e colabora conosco nesse trabalho. Obrigado Rezaf e obrigado também a Ventana Serra que nos apoia nesse sentido. E eu vou explicar pra você agora, de forma resumida, porque se você quiser se aprofundar, muito em breve nós vamos lançar um curso só sobre eco-terms, pra você entender. Porque o eco-terms tem um aspecto jurídico. Apesar da ICC ser uma ONG, uma organização não governamental, ela tem uma importância muito grande, porque quando você, num contrato comercial internacional, coloca um eco-terms, passa a ter força legal. Você poderia fazer um contrato sem esse termo. É óbvio que o seu cliente lá fora vai querer que você use, mas não é obrigatório. A partir do momento que você usou um eco-terms, passa a ter força legal, força jurídica. É um contrato válido pra você fazer arbitragem, inclusive, com ele. Tá certo? Então isso é uma coisa interessante. Aqui ó, tem o site deles aqui no Brasil. Esse é o site internacional. ICCWBO.org. Ele tá em inglês. Agora eu vou dar uma pincelada, um resumo pra você entender isso, tá? Então vamos lá. Você tem eco-terms para o modal marítimo. E tem outros modais que você tanto pode usar para o marítimo, para o aéreo, para o rodoviário, ferroviário e tudo mais. Então, começando, vamos falar a respeito dos modais mais comuns que são os marítimos. Um primeiro que é muito conhecido é o FOB. Esse é muito antigo. E ele quer dizer o quê? Free on board. Ele é um eco-term que a responsabilidade do exportador é até o momento que a carga sobe ao navio. No momento que o container, ele está dentro do navio, daí pra frente é responsabilidade do importador. Depois do FOB, o próximo é o CFR. Custo e frete. O CFR também só vale para o modal marítimo, tá? E o FOB, o exportador, não tem responsabilidade sobre o frete. Nesse caso aqui, o custo do frete levando a mercadoria até o destino por conta do exportador. Agora, o seguro não está aqui. O seguro está fora. Esse seguro, você tem o modal CIF. Cost Insurance and Freight. O exportador tem a responsabilidade de desembaraçar, de contratar o seguro e também o frete até o destino. No destino, o desembaraço, todas as outras obrigações, aí correm por conta do importador. Então, esses três são basicamente para o marítimo. Agora, tem um outro que não é muito usado, mas ainda que está válido, que é o FAS. F-A-S. Free Alongside Ship. Esse S de ship, exatamente, ship é navio ou barco. Então, ele pode ser usado também para o transporte fluvial e lacustre. Então, ele tem uma responsabilidade para o exportador menor do que o FOB. Por quê? Nesse caso, a responsabilidade do exportador vai até o momento que chega próximo ao navio. Mas, a responsabilidade de subir a carga, de fazer o handling. O handling é a manipulação com os elevadores para colocar dentro do navio. Aí é a responsabilidade do importador, nesse FAS aqui. Então, nesse caso específico do FAS, se você usar, quer dizer, digamos que na hora que está carregando, o container cai lá dentro do mar. Uh! Isso pode acontecer. E a responsabilidade seria do importador. Então, é óbvio que se você propõe para o seu cliente, olha, vou fazer com FAS, isso pode despertar uma dúvida. Então, existem tipos de cargas que podem fazer sentido isso daqui. Agora, na maioria dos casos, isso poderia dificultar. Por isso, você entender cada incoterm profundamente faz com que você passe segurança lá para o seu cliente, no caso da exportação. E importação é a mesma coisa. O raciocínio, ele é diferente, mas no sentido genérico é a mesma coisa. Então, aqui nós falamos sobre os principais marítimos. Bom, agora vamos falar dos outros incotermos que você pode usar, tanto para o marítimo, o aéreo e o rodoviário. O primeiro, muito conhecido, é o EXW, ou EXWORKS. O EXWORKS, a responsabilidade sua é da porta da sua fábrica para dentro. Ou seja, o importador, no caso, você está exportando, o importador vai até a sua fábrica, retira a mercadoria e ele se responsabiliza por levar até o porto, fazer o desembaraço, tudo. Ou então, o EXWORKS é um ponto de entrega, pode ser também combinado num determinado local. Agora vamos para um outro bastante usado, que é o FCA, que é o Free Carrier. Ele é muito usado no modal aéreo. Então, você tem a responsabilidade de levar até o local de entrega, normalmente é um aeroporto, mas poderia também um FCA ser usado no rodoviário. Mas o que é importante você saber é que o FCA poderia ser usado até no modal marítimo. Agora, por que não é feito isso? Porque você tem, no caso do marítimo, específicos. Então, para que vai usar um FCA quando você tem o FOB, que é específico? Agora vamos para o CPT. O que é o CPT? Carriage Pay Through. Esse é muito usado no transporte rodoviário, porque você tem que se responsabilizar até a entrega. Você poderia ir exportando para o Paraguai, levar até Foz do Iguaçu, próxima à cidade de leste. E aí entrega a mercadoria lá. CPT, na sede da transportadora. Agora vamos falar sobre DAP. Você tem o DAP e o DPU. DAP e DPU, ele é usado também no modal marítimo, pode ser no aéreo, pode ser no rodoviário. Ele quer dizer Delivered Place, no destino. Então, o que acontece? Nesse caso aí, o exportador é responsável pelo frete, pelo desembaraço, pelo seguro, por tudo. Inclusive de levar a mercadoria desembaraçada até o destino da exportação. Então, num armazém dentro do país após o desembaraço. Container fechado, normalmente, o DAP. No caso do DPU, ele é similar ao DAP, só que ele tem essa letra U. Ele significa Delivered at Place Unloaded. O U é unloaded, ou seja, descarregado. Unloaded e descarregado. Então, aqui você tem que ter a equipe que vai fazer o handling, que é um termo em inglês que significa desconsolidar. Ou seja, desembarcar a mercadoria. Tirar do container e entregar para o seu cliente, que é o DPU. Só que, tanto no DAP como no DPU, o exportador não precisa pagar os impostos. E aí, nós temos o DDP. Delivered Due Paid. Nesse caso, é o que tem a maior cobertura. Esse ICOTERM DDP, você tem a responsabilidade do frete, do seguro, inclusive, de pagar os impostos e entregar na casa do seu cliente. Ou seja, no local do seu importador. Quando você recebe, por exemplo, uma amostra do exterior com tudo pago aqui, seria esse DDP. O DDP, ele pode ser usado com amostra, com mercadoria. E quando você assume esse trabalho, você está querendo dar o máximo de conforto e de comodidade para o seu cliente. Mas você precisa conhecer muito bem as regras do destino e saber se o preço do seu produto e a rentabilidade do seu negócio cabe. Mas é o melhor. E tem um outro que chama CIP. Ele, na verdade, é a continuação desse CPT aqui. C-I-P. Qual é a diferença do CPT para o CIP? Aqui, você tem o I. O I, o que é? O Insurance. O seguro. Ele é muito usado no modal terrestre ou rodoviário. Basicamente, é isso. Esses são os icotermos. Agora, é mais profundo do que eu estou mostrando. Você deveria conhecer, porque aqui tem aspectos legais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com muita gente para que o pessoal se beneficie com esse conteúdo. E para que o YouTube entenda que nosso trabalho está sendo bom. E possa aumentar a distribuição ao redor do mundo. Mande também seus comentários, proponha temas. Queremos interagir com vocês. Porque, afinal de contas, esse canal do YouTube é feito para aumentar, melhorar a cultura de comércio internacional. E nós fazemos com muito carinho para você. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos!